Eu vou te ensinar a usar o Camir. Ele tem uma das melhores habilidades do jogo, mas pouca gente sabe usar. É o seguinte, tropa, quando você vai usar o Camir, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir EP. Então você coloca essa bolinha aqui em EP, que ele vai começar a encher seu EP até 250. Então vamos lá. Quando o EP chega em 250, tropinha, não tem mais por que deixar nessa chave aqui. Então eu vou te dar o truque agora. Você clica, porque ela demora 3 segundos pra virar, pra voltar pra HP. Então se você tá numa trocação, você perderia 3 segundos. Então mano, encher o EP já deixa em HP, pra não perder esse tempo durante uma trocação. Aí eu vou te explicar o porquê agora. Eu já vi que tem um cara lá embaixo, eu tô deixando ele me atirar. Então repara que eu não precisei apertar nada e olha como minha vida tá recuperando, galera. Se liga só. Então se você gostou da dica, manda pra um amigo, beleza? Não esquece de clicar em seguir, que esse é o maior perfil de dica.